Música Fala galera da Joinville Gamers Aqui quem fala é o Gian e hoje eu tô aqui pra dar uma dica pra você que é dono de um Playstation 4 Pro É isso, hoje é só pra galera que tem o Pro Hoje não vai funcionar se você tiver um Playstation 4 normal Eu sei que é um pouco específico Mas é uma dica muito legal que eu estou utilizando aqui Descobri recentemente e que tem feito uma grande diferença nos gráficos dos meus jogos aqui no Playstation 4 Pro O que acontece? Por que é pro Pro só? Porque o Pro além de ter a potência maior dentro do seu processamento Ele é o único console aí que consegue passar 4K direto pra TV O Playstation 4 normal ele não consegue passar 4K Em TV 4K ele não vai funcionar direito, ele só transmite a imagem que sai dele Só sai até 1080p né Então no Playstation 4 Pro não Ele já consegue passar a imagem de 4K para a TV-lizão Para a televisão E o que que acontece? O que eu vou ensinar a vocês hoje é que assim Eu sei que você pode ter um Playstation 4 Pro Mas eu sei que pouca gente ainda tem uma TV que rode a 4K Então isso vai pra você que também tem essas TVs igual a minha Que é uma TV Full HD É uma TV que a maioria da galera tem Essa TV aí que chega a 1080p Que você tem E você pode fazer com que o Playstation 4 faça o que? Ele use todo esse potencial que ele tem pro 4K E já que a sua TV não é 4K Ele consiga melhorar mesmo assim a qualidade da imagem Os gráficos dos jogos que você estiver jogando Beleza? E o que que é isso? Esse é um modo que se chama Super Sampling Tá? E vamos lá então mostrar pra vocês onde a gente faz isso De novo, sempre aqui em configurações Você vai vir aqui embaixo em som e tela Aqui em som e tela você vai entrar aqui em configurações de saída de vídeo Tá? Vindo aqui tem aqui embaixo o modo Super Sampling Tá vendo ali? Tá ali escrito já Melhor a qualidade de imagem de alguns jogos Ao usar uma TV com resolução 2K ou inferior Então esse aqui Isso aqui é uma dica pra você que tem um Playstation 4 Pro E não tem uma TV 4K Tá? Se você tiver uma TV 4K Não faz isso Porque não vai mudar porra nenhuma Na verdade vai até prejudicar a sua experiência Mas pra quem não tem Pra quem não tem a TV 4K Vem aqui Modo Super Sampling Clica aqui Beleza? Tá escrito aí bonitinho Resultados vão variar de jogos Em alguns jogos a qualidade de imagem poderá não ser melhorada Ou a taxa de quadros poderá ser alterada Isso é meio bosta do Play Mas a gente vai explicar Mas no geral tem funcionado pra maioria dos jogos Você vem aqui Vai lá Habilita aí o modo Super Sampling Dá aquele ok bonito Beleza? Tá habilitado E agora vamos abrir um jogo Pra explicar pra vocês O que que esse modo Super Sampling faz Então é isso Estamos aqui com Ghost of Tsushima Aqui um dos jogos mais bonitos do Playstation 4 Se não mais bonito Pra explicar o que que o Super Sampling vai fazer Primeira coisa que eu já falei né Você sabe Não vai funcionar Se você tiver uma TV 4K Por quê? Porque o que o Super Sampling faz É que ele pega a imagem que tá em 4K E ele vai transformar ela Ele vai pegar toda a informação Que ele mandaria pra sua TV Em 4K E ele vai transformar em 2K Ou 1080p Dependendo da sua televisão Beleza? Então ele vai fazer esse achatamento Digamos assim De qualidade E o que acontece? Por que que isso é bom? Porque imagina assim Como você O Playstation 4 Ele tá sempre enviando uma imagem em 4K O Pro né Pra sua TV Se a sua TV não for 4K Ela não vai entender essa mensagem Ela vai entender só 1080p Entendeu? É como se fosse uma pessoa Falando inglês com você E você só sabe um pouquinho de inglês Então você vai entender só algumas palavras Que a pessoa falou E você vai tentar deduzir O que ela tá falando É mais ou menos isso que a TV faz O Playstation 4 fala em 4K A TV fala 1080p só E a TV só entende algumas coisas Então ela só cria a imagem Qualquer qualidade O que isso acontece É que você perde muita informação Você perde muita qualidade de imagem O que esse modo Super Sampling faz É mais ou menos fazer com que o Playstation 4 Pro Fale um inglês mais simples Fale uma linguagem mais simples Que entre em maior contato com a TV E isso faz com que a TV consiga entender melhor Essa imagem que tá sendo mandada pra ela Essa mensagem E consiga usar mais pixels aí Do que ela deveria Então o que ele vai fazer É que ele vai pegar essa imagem em 4K Imagina que a imagem em 4K é um outdoor E a imagem em 1080p é uma TV Digamos assim É uma diferença absurda Que eu tô fazendo aqui E o que ele faz É que ele pega essa imagem gigante de outdoor Toda essa informação que você tem Pra fazer um outdoor E ela comprime ela Do tamanho de uma TV O que isso faz É que a qualidade da imagem Fica muito melhor Tem vários aspectos técnicos Que eu posso entrar aqui Pra falar pra vocês Sobre o porquê Isso é quantidade de pixel E vai fazer Com que a imagem na diagonal Não fique em efeito escada Tem um monte de coisa que dá pra falar Mas o simples é isso Ele pega a imagem em 4K E ele comprime Toda a informação extra Que você tem Pra transformar essa imagem em 4K E transforma aqui Em 1080p 2K aí Dependendo da sua televisão E isso faz com que a imagem Fique melhor No seu Playstation 4 Os gráficos vão ficar melhores E olha só Que beleza Que tá acontecendo aqui agora Na tela Por isso que esse jogo É maravilhoso Olha essa transição que teve Que coisa linda Ficou essa transição E é isso que vai fazer Vai fazer com que os pixels Fiquem mais vivos Tenham mais cores E sejam com uma melhor qualidade Sabe aquele serrilhado Que fica às vezes Na tela que você vê Que parece que Sabe Tem uma linha reta E a linha não tá meio reta Ela tá meio travada Assim Parece que tem uns pixels saindo Isso não vai acontecer Com tanta frequência Porque esse modo Super Sampling Ele dá Essa Essa nivelada Nessa informação Ele consegue Fazer com que Por conta da sua TV Ter um potencial um pouco melhor Ele consegue achatar Bastante os pixels Da TV E deixar a imagem Mais bonita Então é isso Essa é a dica Como eu falei É difícil de mostrar aqui Porque a minha gravação Eu não consigo gravar 4K Pra mostrar pra vocês Eu não tenho Uma placa de captura Que captura 4K Então eu não consigo mostrar 100% pra vocês Ainda mais sem a compressão Do Youtube e tal Mas faz o teste aí Na sua casa Não é uma mudança Tão gritante assim Mas a maioria dos jogos Você vai ver Que dá uma melhora Tanto na performance Assim Por conta dessa Qualidade maior Quanto no gráfico Principalmente no gráfico Você vai ver que vai dar Uma melhorada Vai ficar mais bonito O jogo vai ficar mais nítido Acho que essa É a palavra Que precisa entrar aqui Então vai dar uma nitidez maior E você vai ver que Todas as coisas assim Tipo Principalmente cenários Personagens Essas coisas Vão ficar mais nítidos Pra você E você não vai ter Mais tanta impressão De que tipo Acaba o personagem ali Sabe Tem um erro Parece que ele tá Meio torto né Então é isso que vai acontecer Eu espero que vocês tenham gostado É isso aí Mostramos aqui pra vocês Aqui em Ghost of Tsushima E é essa dica Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar Aí Na descrição Desse vídeo Na descrição não Não esqueçam de deixar Comentários aí Dizendo o que vocês acharam Aqui dessa dica Também não esqueçam De deixar aquele Joinha maroto Pra ajudar a gente aqui Na divulgação Do nosso vídeo E também não esqueça aí De seguir as nossas redes sociais Pra você não perder Nenhum conteúdo do canal Da Joinville Games Aqui E é isso aí galera Se inscreva no canal E clique no sininho aí Pra você não perder nenhum conteúdo Assista os nossos outros vídeos E eu vou ficando por aqui Enquanto eu batalho Contra esses Mongóis aqui Vamos lá Vamos tentar Aí ó Tirar a espadada E é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também E também Mãe 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 Obrigado.